Aqui está a máquina da prefeitura abrindo a rua Rui Barbosa, aqui estamos já feita à frente da chegada aqui do asfalto da Parnaíba. Estão ali a pessoa da prefeitura tirando ali os meio-fio, que vai dar a entrada da rua. Maravilha! Alguns dias mostramos em nosso programa um pedaço da rua Rui Barbosa aqui no bairro industrial que não existia fisicamente, apenas no mapa. Viemos aqui novamente no local com o senhor Adarcino para ver como é que ficou a situação dessa rua. Então Marcelino, hoje pela manhã a prefeitura veio aqui, já fez a abertura capatrol e como se vê já deu um pontapé inicial. Agora depois da chuva já temos aqui um pequeno problema que é o encascalhamento, mas eu creio que a prefeitura vai voltar aqui para ver essa questão do cascalhamento e deixo aqui também registrado a questão da energia que possivelmente a gente vai ter que colocar os postes, iluminação para que fique fácil o ida e vinda do pessoal bairro Cidade Alta para o centro da nossa cidade. Isso é um benefício para a nossa comunidade, um benefício para o bairro, para a cidade, graças a Deus que conseguimos esse êxito. Obrigado. Obrigado.